E aí meus atrevidos e atrevidas, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem, bora comigo hoje que hoje é mais um vídeo de comprinhas da Shopee Sim, hoje é mais um vídeo de comprinhas, mas antes de qualquer coisa se inscrevam aí no canal Ativem o sininho e dê bastante like pra me saber que vocês estão gostando, tá bom? Então bora comigo gente, porque tem muita coisa Bom, então vamos começar, todos eles já estão abertos porque não é uma unboxing, tá? Porque tudo tá aberto já, então vamos lá gente, ai meu Deus Vou começar com esse pacote aqui, que ele é gente, o papel contact Lembra da última vez, dos últimos vídeos antes da reforma? Que eu comprei papel contact pra envelopar a minha penteadeira suspensa E aí como vocês já viram aí, eu troquei de penteadeira, né? E aí essa penteadeira tá branquinha, tá vendo? E eu quero que ela fique conforme estava a outra, porque eu acho que super combinou com esse papel Então o que eu fiz? Eu comprei da mesma estampa da antiga Só que dessa vez eu comprei 5 metros Eu acho que dá pra envelopar toda ela, vamos ver Vou fazer um vídeo fazendo o envelopamento e também organizando aqui a minha penteadeira com o novo item que tem aqui Já já vocês vão descobrir Então esse aqui foi o primeiro Eu não me lembro os preços, então eu vou deixar aí pra vocês, tá? E é isso, essa é a primeira, bora ver a próxima Bom, o que mais? Ó, tem coisa que é da minha irmã aqui também, tá? Que na verdade não é da minha irmã, é do meu sobrinho que a gente comprou E ó, isso daqui ele tava precisando muito, gente, de bermuda Nossa, ele tá perdendo muita bermuda, tá crescendo, né gente? E aí tá perdendo muita, muita bermuda E aí o que a gente fez? A gente comprou um kit de bermudas lá na Shopee E assim, eu vou falar pra vocês Que é a primeira vez que eu compro roupa jeans, né, na Shopee E assim, eu me surpreendi com jeans É um kitzinho com 3, ó Aí vem esse azul mais escurinho Esse azul mais claro, tá vendo? E um vinho, ó E aí todas elas são de bolso, jeans com elastano, tá? Elas são 14 anos Eu comprei um pouquinho maior mesmo Elas são 14 anos, mas eu achei o tamanho bom, né? E assim, o material é muito bom, gente Muito bom mesmo Olha essa daqui, que linda Ela tem uns detalhes em... Tipo rasgadinho, tá vendo? Olha que lindo, super moderno Atrás também tem esses detalhezinhos E essa escura Também tem esses detalhezinhos, ó Eu achei muito lindo E o jeans é maravilhoso Sério O jeans é bem forte, bem resistente Eu gostei bastante Não me lembro o preço Eu vou deixar aí também pra vocês, tá? Mas eu gostei bastante desse jeans aqui, tá? Eu nem me lembro Não sei nem qual que é a loja Não sei É JW Confecções, gente Lá na Shopee, tá? É isso mesmo JW Jeans, ó JW Jeans Lá na Shopee Amei, tá? Então vamos ver o que mais tem aqui O próximo item Veio assim numa caixinha E ela não veio protegida nem nada, gente Ela veio assim, ó Sem nenhuma proteção Acho que também não precisa, né? Esse item aqui, gente Da minha irmã Mas eu já estou apaixonada com ele E eu quero uma pra mim Vou pedir Mas, ó Gente, é uma bolsa Olha essa bolsa Ela não foi muito barata Se eu não me engano Ela foi 70 em alguma coisa Ou 80 em alguma coisa Mas ela é linda Olha isso Atrás dela Ela é quadradinha assim Tá vendo, ó? E aí ela tem fecho Ó Por dentro dela Deixa eu tirar aqui Ó Por dentro dela Ela tem um bolsinho interno Tá vendo? Ela é bem espaçosa E aí o Santa Lola Santa Lola Tá aqui É Bem bonito Eu gostei É E eu gostei muito da bolsa Eu achei ela bem estilosa Eu amei muito E ela cabe bastante coisa Eu só não uso bolsa assim, né, gente? Pra ficar assim Mas com a alça e tudo mais Eu achei ela linda E os detalhes dela, gente A costura dela Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela é excelente Sabe? A costura Muito boa mesmo Vale o preço, sabe? De 80 e poucos reais Se eu não me engano é isso Vale muito o preço Eu gostei muito dela mesmo E é isso Eu vou deixar direitinho aí Pra você o valor E vamos ver o que mais tem Então bora lá, gente Bom, então vamos pro próximo item Esse item aqui é de casa Tá? É A gente comprou Tá aqui, ó Cuidado frágil Porque é de vidro A gente comprou num preço muito bom Vou deixar aí pra vocês no final Não me lembro direitinho o preço Mas a gente comprou aqueles kits de Tipo tapuerrezinha, sabe? Vasilhinhas assim Coloridas E ela veio muito bem protegida Com bastante Plástico bolha Ela só veio um pouquinho amassadinha assim A caixa Mas aí tá tudo bem E aí, gente Olha isso E elas são de vidro, sabe? Elas são lindas Olha isso Elas são muito lindas Deixa eu pegar o estilete aqui Pra tirar aqui A tampinha Ai, não saiu Aqui, ó A tampinha E aí elas veio com papelzinho E aí aqui veio várias tampinhas, né? Porque cada uma de uma Com amarela Um amarelo meio mostarda Um amarelo mesmo Um verde E um azul, ó E aí as asilhinhas Gente, olha que tamanhozinho Olha que fofurinho Calma Olha isso O que é o tamanho aqui dentro? Juro que eu não sei Muito bonitinha E aí dentro delas tem um papelãozinho E aí vem as outras, ó Essa aqui é a verdezinha Deixa eu tirar aqui Essa aqui é a amarela Tá vendo? E assim vai, gente Eu achei muito bonitinhas Vieram muito bem protegidas Estão de parabéns Não veio danificadas Nenhuma delas Ao meu ver Por enquanto Não veio Aí eu vou deixar aí o preço Pra vocês Eu amei, tá? Eu amei muito Bora lá ver o que mais temos aqui Agora São as minhas coisas Literalmente Fora o papel Tudo era da minha irmã Ou da casa Esse daqui, gente Era uma coisa que eu tava querendo Há muito tempo E pra colocar aqui na minha pitiareira Que agora ela vai estar completa Tá? Esse daqui é um organizador Tá? E ele é De acrílico Ó Ele veio também bem protegido Ó Eu nem abri ele ainda E ele é aqueles organizadores Pra você colocar Como chama? Cotonete E Algodão em disco Sabe? Vou abrir aqui com vocês Calma lá Vamos lá Vamos lá Ai Ixi, ele é junto? Ai, gente Eles são juntos Eu achei que eles eram separados Não são Ele é literalmente organizador Ó E eles são juntos Tá vendo que tem uns elinhos aqui Eles são juntos Eu achei que eles ficavam separados Sabe? Que eu poderia usar separado Mas não posso Então tá bom Aí vem tampinha Isso Vem a tampinha Ela não prende muito não Mas Eu achei muito bonitinho Vai combinar super Eu vou colocar desse lado aqui, ó Que é aqui que eu coloco os acrílicos, né? Aqui fica os pincéis E assim Eu achei muito lindo Vocês gostaram? Eu gostei Eu acho que eu paguei 20 reais Acho que foi isso Ou menos Não me lembro Vou deixar o preço aí pra vocês Eu achei super em conta E super lindo Bora pro próximo O próximo produto Foi o que mais me decepcionou Eu sabia que poderia vir várias estampas Mas Eu não achei que iria Porque assim Todas as estampas que as pessoas estavam recebendo Porque quando eu vou comprar na Shopee Eu olho todos os comentários As fotos Os vídeos E todas as estampas que as pessoas estavam recebendo Eram normais Mais modernas Sabe? Mais cleans Ou com umas folhas verdes Até que eu achei bonitas as folhas verdes Mas aí, gente Me chegou isso aqui Vou usar? Vou usar porque eu já paguei Entendeu? Mas Assim, não combina nada com o meu quarto Parece coisa de casa de vó Sabe? Parece coisa antiga Bom, vamos lá É um kit de lençol Eu comprei de quatro peças Pra vir, né? A parte de baixo A parte de cima E as duas folhas Assim, eu não gostei Gente, olha isso Assim Se a gente for olhar esse aqui Tá tranquilo Combina com o quarto? Não combina Mas dá pra usar Mas, gente Olha isso aqui Não, olha Essa Nossa, gente Eu vou abrir pra vocês verem A minha indignação A minha indignação com essa fronha Olha isso, gente Olha essa fronha Muito feia Fora que é muito fininho Muito fininho mesmo Não é de muita boa qualidade Assim É meio normal Mas não é grosso, sabe? É assim Que não é grosso Eu já sabia, né, gente? Porque eu paguei 37 reais Nesse kit aqui Mas, assim Nossa Esse tampo é horroroso Eu não sei Se eu tivesse só jogo de De isso aqui, ó Separado Branco Não sei Talvez eu nem use isso Eu vou até procurar Pra saber se eu tenho Porque eu nem sei se eu tenho Só branco Porque isso daqui Dá pra usar, sabe? Ó Deixa eu tentar pegar O que não é de elástico Pra vocês verem Ó Esse daqui, ó Até que dá, ó Mas, assim Tem essa parte aqui? Tem essa parte aqui? Ai, gente Eu não sei Não sei se eu gostei Tá? Não sei se eu gostei Olha aqui o tanto De rosa, gente Olha isso aqui Pra que tudo isso De rosa? Ah, não sei, gente Essa foi a cor Porque eu mais odiei Da Shopee até então Sabia que poderia Vem com qualquer estampa Porque lá a gente Não pode escolher estampa Mas, puxa vida Ok Né? Vou deixar o preço aí Pra vocês Mas se eu não me engano Foi 37 reais Não curti Mas bora Ver o próximo Bom A próxima compra Ó Eu gostei Tá? Eu gostei bastante Só tem uma coisa Que me deixou Bem chateada É o cheiro Eu não sei O cheiro Muito ruim Muito ruim Mas o produto Tá novo Você vê que tá novo Sabe? É um kit de tapete Eu acho que eu paguei 35 reais Depois eu vou deixar O preço aí pra vocês Mas O cheiro tá muito ruim Eu vou ter que Com certeza lavar Pra poder usar Porque o cheiro Tá horroroso de ruim É esse kit assim Que ele é todo quadriculado Tá vendo? Essas formas Ele combina com a minha almofada Com o kit de almofadas Que eu comprei Que quem não viu aí Nos vídeos anteriores Na comprinha Na reforma aqui Do quarto No tour Tá lá E aí eu comprei E aí Nossa gente O cheiro é horroroso E aí é um kit Que vem Dois tapetinhos Ó Ele é antiderrapante Dá pra ver Que o material é novo Eu não entendi Esse fedor Que tá nele Não sei Um cheiro muito estranho E aí Esse daqui Provavelmente Eu vou usar na cozinha Não sei No banheiro Porque O meu intuito Era colocar aqui No quarto Uma passadeira Que chama Que ele é maior Ele tem um metro e pouquinho Ó Tá vendo? Aí eu me intenso Colocar ele aqui No quarto Ainda bem Que ele é antiderrapante Mas eu vou ter que lavar Porque tá Um cheiro muito desagradável Muito desagradável mesmo Vou deixar o preço aí Pra vocês Bora ver o próximo Bom gente O próximo É o último E é o meu preferido É o meu preferido Porque São os organizadores Da minha penteadeira Pra quem viu aí O vídeo Que eu coloquei A penteadeira Viu que eu odiei As formas Como eu deixei ela Porque era aqueles Organizadores Normaizinhos Sabe? E aí eu não gostei Ficou horrível E aí eu falei Ah mais pra frente Mais pra frente Mas quem disse Que eu deixo as coisas Mais pra frente Eu não deixo Eu comprei Organizadores de acrílico Ó Veio com esse papel aqui E veio falando Cuidado frágil Eu acho Veio Veio falando aqui Cuidado frágil Porque é de acrílico E pode quebrar E aí eu comprei No mesmo vendedor Dois tipos Vou mostrar aqui O primeiro Aqui ó O primeiro Vem quatro Ficou da frente Gente Aqui O primeiro Vem quatro E são desses Tamanzinhos assim Sabe? São quadradinhos assim Ele é modular Então você pode Organizar do jeito Que você quiser Geralmente é usado Em geladeira Tá vendo? Pra vocês colocarem As coisas Mas aqui também Tem o exemplo De colocar acessórios Tá vendo? E aí eu vou abrir Pra gente ver Porque eu abri Mas eu não abri A embalagem em si 10 a 0 Ah não Esse daqui não tem A embalagem Toda fechadinha não Ó Vem nesse saquinho E dentro dela Vem os papeizinhos Tá vendo? Vamos tirar Ou não Né? Calma aí Ó Elas são assim Ai Elas tem um Um vidrinho diferente Um negocinho diferente Não sei se é Pra não escorregar Não sei Mas eu achei lindinho Será que todos vem? Deixa eu tirar O plástico desse É Todos vem Esse forma assim Meio foscazinha Sabe? Ai eu amei Gente Não assim Eu amei muito 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 Deixa eu ver Ó O próximo Também é da Acrimet Que chama Né gente? É um kit de potes organizadores Ele também é modular E aí aqui ele dá Exemplo também Ó De Acho que é maquiagem Né? É acessório De papelarias É esse daqui De papelarias Ele vem sete peças Esse aqui E aí ele vem assim Ó Assim Aqui tem uma Duas Três Quatro Mas aqui tem outra E aqui tem outra Vou abrir Calma Mas ele vem assim Ó Tá vendo? Vamos ver Ai Eu tenho até medo de De deixar cair Quebrar Ó Ele vem assim Ai gente Esse daqui vai ser tudo Pra colocar Nos fós Né? Ele também veio Com aquele Negocinho Ó E aí você pode colocar assim Você pode colocar assim Sabe? Ó Deixa eu colocar assim A gente pode colocar assim Ou a gente pode colocar assim A gente vai colocar do jeito que Colberna a penteadeira Né? E como for melhor Pra organizar E aí os outros Deixa eu pegar Vou pegar esse aqui Eles também Todos eles vêm, tá gente? Aquele negocinho assim E aí eles são pequenininhos assim Tá vendo? Você pode colocar no meio Ai gente Eu tô apaixonada Vamos ver Esse aqui veio assim Um grandão Daquele mesmo Que eu peguei Eu acho que é do mesmo tamanho Acho que é do mesmo tamanho E veio dois Pico ruxos Olha isso Ai que gracinha Vou colocar minhas esponjas Aqui nesses Olha Ai lindo Gente Eu amei esse kit Vou deixar o preço aí Pra vocês Acho que dos dois Porque os dois São na mesma loja Tá? Bom E esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Mais pra frente aí Não sei se no próximo Ou mais pra frente Eu vou fazer o vídeo Envelopando a penteadeira De novo E organizando A penteadeira Com esses novos Organizadores Vocês querem? Eu quero Me comentem aí Se vocês querem Esse tipo de vídeo Se vocês gostam Desse tipo de vídeo De organizações De penteadeira E é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Do canal